Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Por enquanto mais de 900 inscritos ou 940, exatamente Vou falar sobre os preços de Dragon Ball Spark Zero, que é o jogo mais recente lançado da franquia Para o Playstation 5, PS5 também, e Resident Evil 4, o remake, também para o mesmo console, videogame Pois é, talvez não seja um vídeo muito, sinceramente, sem no bom sentido, grande Então, assim, hoje mesmo, visitei os sites aí, os preços desses jogos aí Por exemplo, do próprio Dragon Ball Spark Zero É, no site chamado LC, LC Games Digitais, se eu não me engano Né, custando quase 150 reais, né O preço da mídia digital, né E o outro, e só que se for no Geeks, tem um desconto É 135 reais arredondado, né E eu ia propriamente de mídia digital, né Certo, e aí tem a conta primária e secundária Só que a própria primária parece que não está disponível Só a outra, né Então, a que eu tinha falado anteriormente Não tem bônus, parece que não recebe E já a outra, sim, né Obviamente que sim Então, é, não sei quando eu vou comprar Futuramente, eu tenho interesse de comprar isso aí Hoje mesmo, é, eu vi, na maioridade de hoje Um amigo, com uma foto postada, publicada no restaurante dele Sobre esse game ali, né Com a mídia física, certo O disco lá, certo Do Playstation 5, PS5 Não sei quantos reais ele comprou, né E, assim, eu falei pra ele, eu conversei Que tem interesse, parece ser legal, né Mas eu não perguntei sobre resposta tátil, né Pra quem não sabe aí, pra quem é leigo É como se alguém tivesse Por exemplo, se alguém tiver no mato Sei lá, no mato, né Dá pra você sentir o controle, certo É um negócio bem diferente Já lembro que eu joguei, eu tinha jogado O Astro Play, o Astro Roll Sei lá, esqueci o nome do jogo lá Aí eu sentia os movimentos Sentia o que eu fazia no jogo Eu sentia no controle, no DualSense, né É o controle do Playstation 5, PS5 Então, eu não sei se tem, né E também, sobre Resident Evil 4, né O remake, né Simplesmente eu não joguei a demonstração, a demo, né Mas em breve, eu vou querer instalar Pra ver como é que está o jogo, né Eu não, eu parei de lembrar que o Resident Evil 8, né O Village, não completei, não zerei, certo É, faz muito tempo, né Que eu comprei já, né E também eu não tô jogando, né Mas, mas eu tenho interesse Eu tenho interesse nesse próprio 4, né É, pra quem tá assistindo aí Também já jogou, né Do Playstation 2 também, PC, né E eu joguei muito no Playstation 2 Muito mesmo, eu zerei umas vezes Muito legal mesmo, né Sinceramente É, sei lá, se compete, né Com o Silent Hill também, mas Mas, muito legal mesmo Eu lembro quando eu Era final de semana Eu lembro que eu tinha jogado o jogo O Resident Evil 4 E depois ia Eu lembro que fui pra jogar bola, né É, futsal Na escola da família Aqui em Martinoff, São Paulo No Santos Dumont No Santos Dumont No Santos Dumont Né Escola estadual Né É isso aí Eu vi o preço Do remake na Shopping Games Custando quase 114 reais A vista Se não me engano, no Pix E o outro que eu vi Foi na Gunplay Gameplay Custando quase 80 reais Será que é golpe? Entre aspas Então É aí que tá Né Meu UFC 24 Eu comprei na própria Shopping Games Foi certinho Né Apesar de algumas Dificuldades, né Não é mesmo Então Aí Dá pra jogar normal Certo Atualmente Se eu for jogo Se eu ligar meu videogame Talvez vai tá bloqueado Né Entre aspas trancado Porque Tem que talvez Entrar no perfil No outro perfil Pra poder compartilhar O jogo na minha conta Principal Né Então É Mas dá pra jogar Normal de boa Né Não sei se eu vou querer O 25 Né Talvez sim Né Mas Não tem Também não vai ter Futebol licenciado Né Ou licenciado Do Brasileiro Né Até A seleção brasileira Não vai ter Por exemplo Né São jogadores Genéricos Pelo que eu acho Talvez Então É isso aí Mas foi isso aí Que vai falar Sobre os preços Aí também Né Até a próxima Né Depois Eu falo sobre o meu Playstation 5 Com o saldo Depois Ok Ok Ok